Hoje eu vou dançar e não vou parar Corpo vai mexer, tem que vai rolar E cola na minha, e cola na minha Sei que tá ligado na minha intenção Você vai em frente e eu na contramão E cola na minha, e cola na minha Faz, 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 faz Faz o movimento, faz o movimento, faz o movimento Tipo no de suíte, mostra o meu talento Faz o movimento, faz o movimento Tipo no de suíte, mostra o meu talento Com a camara que caia, com maquinha de praia Quebrando na grana, tá, tá Hoje eu vou dançar e não vou parar Corpo vai mexer, tem que vai rolar E cola na minha, e cola na minha Sei que tá ligado na minha intenção Você vai em frente e eu na contramão E cola na minha, e cola na minha Faz, 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 faz Faz o movimento, faz o movimento, faz o movimento Tipo no de suíte, mostra o meu talento Faz o movimento, faz o movimento, faz o movimento Tipo no de suíte, mostra o meu talento Com a camara que caia, com maquinha de praia Quebrando na gandaia, ela mexe assim Graba tipo leu, big rock e balboa A pista não pedula quando faz assim Movimento, faz o movimento Hipnotiza e me mostra o teu talento Hoje eu vou dançar e não vou parar Corpo vai mexer, tem que vai rolar E cola na minha, e cola na minha Sei que tá ligado na minha intenção Você vai em frente e eu na contramão E cola na minha E cola na minha Faz, 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 faz Faz o movimento Faz o movimento Faz o movimento Tipo no de suíte, mostra o meu talento Faz o movimento Faz o movimento Faz o movimento Tipo no de suíte, mostra o meu talento Com a camara que caia, com maquinha de praia Quebrando na gandaia, ela mexe assim Graba tipo leu, big rock e balboa A pista não pedula quando faz assim Movimento, faz o movimento Hipnotiza e me mostra o teu talento Movimento, faz o movimento Hipnotiza e me mostra o teu talento Faz o movimento Hoje eu vou dançar Hoje eu vou dançar e não vou parar Corpo vai mexer, tem que vai rolar E cola na minha E cola na minha Sei que tá ligado na minha intenção Você vai em frente e eu na contramão E cola na minha E cola na minha Faz, 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 faz Faz o movimento Faz o movimento Faz o movimento Faz o movimento Tipo no de suíte, mostra o meu talento Faz o movimento Faz o movimento Faz o movimento Tipo no de suíte, mostra o meu talento Com a camara que caia, com maquinha de praia Quebrando na gandaia, ela mexe assim Gapache